Fala rapaziada, tudo joia com vocês? Tá escuro, não estamos indo pra balada, beleza? Até porque o menino é casado. Dá ruim, né? Não estamos indo pra balada, passamos agora pra Luiz do Poço. Estamos indo pra Feira do Rolo, cara. Madrugamos aí, são exatamente 4h44, 4h50 da manhã. Ainda saímos atrasados, eu acordei atrasado, cara. Atrasei, fala aí, Bruno. Então, a gente vai lá pra feira. Hoje vai ser o rolê, vamos lá pra Feira do São José, saindo aqui de Taquera. Estamos indo lá pra Zona Sul, cara, de São Paulo. Olha só o rolê, rapaziada. Então, já aproveita aí, você curte esse conteúdo de caçada. Quebra tudo aí no like aí. Se inscreve no canal do Brunão, que vai estar passando aqui nos cards. Vou estar deixando também na descrição, beleza? E, tá passando pela primeira vez, te convido a se inscrever, beleza? Tanto no meu canal e no dele. Tamo junto, bora pra caçada, é nóis. E aí, galera, quem lembra daquele desenho, ó? A vaca e o frango, mano. Caraca, quantos anos esse desenho, mano. Misericórdia, velho. Isso aqui é nostalgia. Assisti a quando era molecão, criança. Da hora, mano. Muito louco, velho. Rapaziada, cheguei aqui agora na fila do São José, ó. O limão parece que não deu muito certo, não, mano. Chuva, Bruno. A chuva aí, ó. Fala aí, Bruno. Chuva, ó. Chuva. Cadê a galera, mano? Tamo em uma espera aí. Vamos ver se vai dar bom, né, cara? Chegamos... Agora é o quê? Quase seis horas da manhã, né? Cinco e pouco ainda. Vamos ver. Chegamos bem cedo pra pegar as melhores coisas, né? Então, vamos ver se a chuva para, né? E aparece o pessoal aí pra montar, né? Desejem sorte aí, cara. Pra ver se dá bom nessa caçada. Feira vazia, rapaziada, ó. É, no momento... Nada, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver mais uns 20 minutinhos aí. Uma hora. Se vai dar bom. Acho que eu trouxe a zica pra cá. Mas, ó, encontrei os mitos aí, ó. Fábio, Rodrigo Caveira, Brunão que veio comigo. E, mano, a resenha comeu solto ali. Nós estávamos ali, trocando mal papo ali, mano. E agora... E agora vamos ver o que nós vamos fazer aí. Vamos fazer rolo pra nós. Fazer rolo aí, né? Fazer rolo. Continuar por aqui mesmo, não sei. Dar uns perdidos. Vamos esperar mais um pouco. Vai que dá bom, né? Vai que monta alguma coisa aí. A gente dá sorte de achar ainda alguma coisinha na feira. Galera, achei o Super Nintendo aqui, ó. Tá começando a aparecer algumas coisas, né? Mas o Super Nintendo aqui no estado, ele tá pedindo 120, mano. Tá com os parafusos trocados aqui. Ó. Parafusos trocados. Então, pra arriscar, fica complicado. 120, mano. Embaçado. Ele tá com algumas coisas aqui ainda, ó. Tá de cabo aí, mano. Cabo, controle. Play1zinho aqui. Quanto você tá pedindo aqui, chefe? 70. 70? E tá com o Play1 ali, FET também. Tá pedindo 50, mas... É... Não sei se tá muito legal, ó. Não liga. Ó, tá meio douradinho assim, né? Preciso do banho esse aqui, né, cara? Preciso do banho, mano. E a lente parece que tá meio sem foco, cara. Não sei. Então, fica complicado arriscar, mano. É um videogame que eu gosto de pegar, velho. Play1, né? Sempre tem um pouquinho de sorte, mas... Esse aqui eu acho que não dá pra arriscar, não. Agora tem esse... Miudinho aqui, mano. PS One. Tá um pouquinho melhor, né? Tá um pouquinho melhor, parece que... Aparentemente, deve estar bom. É o melhor preço que você faz aqui? Acho que o preço bom que você não vai levar aí, pô. Levar qual? Isso aqui é o melhor preço? Você vai levar só esse aí só? É. Dá 50 conto aí, vai. Leva. Só 50 conto. Não dá pra fazer... Dá pra fazer 20 não, 30? Nada. Não dá não? Tô fazendo por 70 a pau, pô. 70, né? Esse mole, pô. Não dá nada. 50 reais. Beleza, vou pensar um pouco. Olha, achei a mina do ouro aqui dos cartuchos, ó. Fitinha ali de luta. Uma de Mega Drive, Nintendinho, outra de Super, Top Racer. Bacaninha, cara. Isso aqui, ó. Por exemplo. Olha só que legal, cara. Tá bonitinha essa fita, mano. Só tá faltando manual, só. Tá faltando manual, mas... A original dele, ó. Cartucho Turbo Game. Bacana, mano. Da hora, hein. Esse aqui é 60, né? O senhor tá pedindo? 60? É. Faz 50? Dá pra fazer, pô. Dá pra fazer? Bom, galera. Essa foi a caçada na Feira do São José. Infelizmente, cara, choveu. E não deu pra filmar tanta coisa pra vocês. Mas... Deu bom a caçada, inclusive, na minha mão aqui, ó. Tá? A excelente fita do Mario All Stars, que eu peguei lá por 50, cara. 50, ó. Beleza? Tá uma etiqueta aí marcando 60, não sei se vai estar mostrando aí, beleza? Mas eu consegui negociar e pagar 50. Confesso pra vocês que pela Lab eu pensei que era relável, mano. Que tá muito novo o estado dela, né? Só que ela traz um pouquinho de manchinha, mas nada demais. Mas, enfim, eu pensei que era relável, galera. Falei, mano, é possível. Nesse estado aqui, original da Feira, pra 60, mano. Sendo que o valor dela, em média, é 150, 100 reais. Eu pagar 50, então, foi um presente aí pra minha coleção, né? Agora, teve o grande, é... Grande prêmio. Prêmio não, né? O grande trunfo da caçada, podemos classificar, né? Esse Playstation aqui, ó. Pass One, por 32 reais, galera. Liquidação, mano. Veio com jogaço original aí, ó. Callboards 3. Beleza? E vamos testar os jogos aí. Vamos testar os jogos, o console. Vamos lá. Deixa eu desligar aqui essa Mega Man aqui. Essa aqui, inclusive, eu tendo desde criança, galera. Essa fita aqui, mano. Comprei na locadora, na época que, quando ela foi fechar, a gente aproveitou e conseguiu comprar algumas fitas, né? Ó, funcionou legal de primeira, cara. Deu até fechamento, mano. Ó, vamos ver aqui. Ó, os jogos que tem na Mario All Star, pra quem não conhece, é o Mario Bros. 3, Mario Bros. 1, Mario Bros. T-Lost Levels, e o Super Mario Bros. 2. Beleza, galera? Tem esses quatro jogos aí, certo? E o cartucho, ó, tá salvando, ó. Como vocês podem ver aqui, eu já tava jogando já. Tava jogando todo mundo doido já, cara. Excelente, excelente jogo aí. O Super Mario Bros. 3, que eu gosto pra caramba, mano. Eu gosto demais, velho, esse jogo. Fazia antes que eu não jogava, mano. Então, foi uma excelente aquisição aí, pra minha coleção, né? E agora, vamos testar o Playstation 1, pra ver como é que ele vai estar. Se vai estar daquele jeito que eu gosto, cara. Que eu gosto muito de caçar PS1, principalmente, né? Que eu dou muita sorte, cara, com esse tipo de console aqui, galera. Me dou muito bem. É isso, você deitou aqui. Pronto, foi. Me dou sempre muito bem com esse tipo de Playstation 1 aqui, esse PS1, né? Porque sempre que eu pego, tá funcionando. Dos que eu já peguei, praticamente 95%, a 92%, sempre tá funcionando, cara. Dos outros restantes, né? 8%, 5% não funcionou. Ou tá com problema de leitura, enfim. E esse já leu, já. Tá leu até pensamento aí, galera. Ótima aquisição aí, por 32 reais, com jogão original de brinde, mano. Leu legal, cara. E eu tenho quase certeza que esse jogo aqui, eu já joguei na época, acho que foi na locadora, inclusive, mano. A introdução desse jogo aqui é muito louca, cara. Muito da hora, ó. Excelente, velho, ó. Pra quem não conhece, eu recomendo bastante esse jogo, tá, galera? Recomendo, mano. Bom, deixa eu abaixar um pouquinho. Então, essa é a Feira do São José. Eu recomendo. Não deu pra filmar muita coisa, mas recomendo. Dá uma passadinha lá, se você é de São Paulo, da Zona Sul. Tá deixando o endereço aqui na descrição, beleza? Então, meu, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Não esquece de deixar o like aí, galera. Pra tá fortalecendo também. Se tá passando pela primeira vez, se inscreve em fazer parte da família. Tamo junto. Falou, valeu. E eu fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.